Easy Life, just talking it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David E eu sou a SRL E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto O dia em que a Band passou um anime A lenda do demônio Do canal do Viajante Galáctico, meus amigos Vocês estavam pedindo bastante Gente, nossa senhora, só de ler esse título Já me deixava muito curiosa E nossa senhora, deve ser ir lá nesse vídeo, tá louco? Verdade, meus amigos, caraca Tô bem rapado Primeira vez que a gente vai estar reagindo Mano, do canal do Viajante Galáctico, beleza? Se você não conhece o canal dele, o link tá aqui na descrição Verdade, meus amigos Então, outra coisa Se você quiser se tornar um membro com a Bracaí Se torna agora Pra gente montar no estúdio Contra os miagdos Então, meus amigos, outra coisa Meus amigos, falta tão pouco pra gente bater 75 com o carro Ajuda a gente, galera Até o final do ano Nossa meta é 75 Por favor, meus amigos Exatamente Ai, ai, os anos 90 foi uma década verdadeiramente estranha aqui no Brasil Em tempos que nós tínhamos a Eliana cantando a música do Pokémon Com várias dançarinas gostosas tentando te seduzir Se isso realmente aconteceu Em 1998, a TV Bandeirantes pegou todo mundo de surpresa Transmitindo em sua grade O Renta... Caraca, que merda, hein? É uma história inacreditável Mas isso também aconteceu E como que um anime hand Acabou indo parar na TV aberta brasileira E com uma dublagem, por sinal Vem comigo, pois eu vou te explicar essa história bizarríssima No vídeo de hoje Mas primeiro Já vai deixando o seu like pra fortalecer Porque ele é muito importante Também já se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha esse vídeo com seus amigos Lembrando que são sempre 3 vídeos por semana E é sempre um melhor que o outro Ok? Então sabendo disso Vamos parar com a enrolação E vamos logo pro vídeo Fala galera! Eu sou Biel Maximoff E o Nerd tá na área E seguinte Os anos 90 foi uma época dourada Para os futuros otakus que conhecemos hoje em dia Os animes estavam bombando naquela década E praticamente toda emissora que possuía um bloco infantil em sua grade Tinha algum anime encaixado dentro do programa Era praticamente uma obrigação A manchete tinha cavaleiros Yu Yu Hakusho Sailor Moon A Globo tinha Samurai X E o SBT Tinha Street Fighter E Dragon Ball E quem ficava de fora nessa brincadeira? A Band é claro Naquela época A enissora era muito conhecida por transmitir Tokusatsu Os Power Rangers do Japão Que ainda faziam muito sucesso aqui pelo Brasil Mas anime mesmo A Band não tinha investido em praticamente nada Eles até transmitiram nos anos 60 O anime Os Três Espaciais Que foi criado pelo deus dos mangás Osamu Tezuka Mas fora isso O investimento da Band É mentira né Foi praticamente nulo Só que nos anos 90 A parada começou a mudar Vendo que suas concorrentes estavam explodindo na audiência A manchete até mesmo conseguia ganhar da Globo com Cavaleiros do Zodíaco A Band também resolveu entrar na modinha dos desenhos japoneses E digamos que ela começou muito bem E muito mal ao mesmo tempo Vou explicar Assim como todo mundo naquela época A Band era muito noob no mercado de animações japonesas Ela não sabia que nos animes existiam diversos estilos Shonen, Shoujo, Senen, entre outros Pra Band, anime era desenho japonês E só Com porradinha e sangue voando Era tudo a mesma coisa E justamente por pensar dessa forma A Band entrou em contato com a Sato Company Distribuidora que tem uma parceria de longa data com a emissora E a Band perguntou O que eles tinham em mãos relacionados a animes E a Sato respondeu Que eles tinham dois filmes Um deles Era o clássico Akira Um longa metragem extremamente conceituado E super elogiado pelo mundo inteiro E o outro Era um anime bem estranho E violento pra caramba Chamado A Lenda do Demônio Não conheço E como a Bandeirantes era ignorante E só queria entrar na modinha dos desenhos japoneses Ela acabou comprando os dois E foi aí que a desgraça aconteceu Akira era um anime normal que poderia facilmente ser transmitido em horário nobre Embora tivesse sim Algumas cenas bem violentas Mas nada que se comparasse com um outro anime que a Band havia comprado Pois além de ter um nível de violência nunca visto antes no Brasil naquele período Sério Cavaleiros do Zodíaco e os animes da US Mangá Nem mesmo chegavam perto daquele gore A Lenda do Demônio contava com um outro elemento que praticamente nenhum anime que foi transmitido Em solo brasileiro naquela época tinha Que era o quê? Muito sexy Esse anime era uma putaria desenfreada E contava com todo tipo de absurdo que você pudesse imaginar Cenas de abuso Tentáculos E até mesmo Transar entre demônios Não é sacanagem A cena de abertura do anime É um monte de demônio Só lançando um vral Não tem vergonha na cara não E se eu não tem vergonha isso Era uma parada extremamente doentia E sim É exatamente isso que você tá pensando Sem saber A band comprou um renta Pra transmitir em TV aberta Mano Anos 90 meus amigos A zoeira não tinha limite E como ela já tava com aquela bomba na mão Ela tinha que dar um jeito de transmitir aquilo sem que ninguém percebesse Afinal de contas Imagina só a treta que iria dar se algum pai de família visse seu filhinho Assistindo um monte de capeta maluco tratando na TV A dor de cabeça iria ser enorme Mas a band soube se virar Ela mandou o anime pra ser dublado no estúdio de São Paulo Master Sound E em 1998 Sem nenhuma chamada, divulgação ou algo do tipo A band lançou no surprise total A Lenda do Demônio Tava olhando pra quem, não tava? Hum, tá bem estufadinho E pra quem tá se perguntando Não, ela não transmitiu isso em horário nobre Pra quem é novinho Antigamente, a band tinha um programa que sempre ia ao ar nas madrugadas de sábado Chamado Cine Privé E nesse programa, ela transmitia uns filmes mais safadenhos, por assim dizer Uns filmes mais focados no público adulto, se é que você me entende Esse era o clássico Cine Privé E se você tá achando que foi dentro desse programa que A Lenda do Demônio foi transmitido Você é burro! Esse anime era tão pesado que ele só foi transmitido depois do Cine Privé E mesmo assim, com muita censura Como eu disse anteriormente, ele não tinha recebido nenhuma divulgação, marketing ou chamada Ele simplesmente passou, pegando todo mundo de surpresa Mas afinal de contas, qual é a história desse negócio? Ah, eu não sei Seguinte, A Lenda do Demônio nos conta Que a cada 3 mil anos, um demônio fodão conhecido como Deus Supremo Vem ao mundo para promover o equilíbrio entre os três reinos Que nesse mundo, é o reino do inferno, o reino dos monstros e o reino dos humanos Mas na verdade, o que esse demônio Deus quer realmente É destruir os três reinos e criar um novo Onde demônios possam transar livremente com mulheres É, o grande vilão desse filme é um demônio gado E ele tem a melhor motivação do mundo E o protagonista da história é o Amano O monstro que quer impedir que esse demônio maluco passe a sua roda nas novinha Até porque, isso é errado Caso ele não saiba Enfim, o roteiro desse anime é uma desgraça É só uma desculpa esfarrapada pra gente ver um monte de gente sarrando por 1 hora e 40 E vai por mim É tanta coisa absurda que acontece nesse anime Que você vai querer parar de assistir esse negócio com 30 minutos Pra vocês terem noção do quão bizarro esse A Lenda do Demônio é Na primeira aparição desse Deus Supremo Ele já aparece decolando na enfermeira Só que de um jeito forçado, é claro E na sequência, ele absorve praticamente todo mundo que tava ali por perto da região Pelo nariz do Pinóquio, cara O maluco tem o pau do Matembu, velho Tem também uma outra cena que é muito ridícula Tem um cara lá do filme que ele é gado E ele é zoado por todo mundo por ser fraco E aí aparece um monte de capeta pra ele falando Aí maluco, quer ficar doidão? Aí maluco, tu quer virar mutante? E aí você pensa Caramba, os maluco vão oferecer um pacto pro cara pra ele ganhar poder, tá ligado? Mas, não Não é isso que acontece O que acontece nesse universo É que os capeta pedem pro gadão guerreiro aí Cortar o próprio badalo fora E aí eles dão pro gadão guerreiro Uma jiboia demoníaca Pois se ele implantar nele mesmo o negócio demoníaco Ele vai ficar forte pra cacete E o que ele faz? O cara fica confiante Ele bate em todo mundo Fica poderoso E passa o Vral nas novinha Tudo isso porque agora Ele tem uma rola de demônio Que filme é esse, mano? Uma bosta As personagens femininas também são uma desgraça Ninguém usa saia longa aqui E todas elas têm um fogo absurdo As minas são desesperadas pra levar uma surra de pau mole E além de todos esses problemas A lenda do demônio conseguiu a façanha De ter o pior mascote que eu já vi na minha vida É sério Esse bicho fica andando de um lado pro outro Pelado o tempo inteiro Colocaram cuecas nos titãs de Shingeki no Kyojin Mas ninguém colocou uma cueca na desgraça desse bicho E toda vez que ele vê uma cena de carinho Ele fica animado E pior Ele fica tão animado Que ele fica chacoalhando o nariz do Pinóquio Pois é A de boa é o sal da toca, né? E mesmo com esse tanto de bizarrices E sem nenhuma divulgação Pasmem A lenda do demônio Foi um sucesso em sua transmissão na Band Conseguindo incríveis 4 pontos de audiência Que para o horário Já que ele foi transmitido na madrugada Era muita coisa E o que foi que a Band fez? Ela reprisou o Ren Mais duas vezes no ano de 1998 Chegando no total de 3 exibições de A Lenda do Demônio Na TV aberta do nosso país E depois disso Esse anime foi varrido pro limbo Não sendo mais exibido Em nenhum canal de TV aberta Ou TV fechada Nem mesmo serviços de streaming compraram esse negócio O máximo que nós tivemos Foi o seu lançamento em VHS pela Sato Company Ainda no ano de 1998 E uma curiosidade bem interessante É que A Lenda do Demônio Não é um filme longa-metragem A obra original É uma série em OVA Que foi dividida em 5 episódios E como ela fez muito sucesso lá no Japão Por mais incrível que pareça Japoneses são bem estranhos Essa obra de arte foi distribuída pelo mundo E a versão filme que foi transmitida aqui no Brasil Na verdade É uma versão editada Dos Estados Unidos Que compilava os 3 primeiros episódios Como se eles fossem um filme mesmo Tanto que ele acaba de um jeito bem esquisito E enigmático Tá, mas por que os outros 2 episódios Nunca foram transmitidos aqui no Brasil? Cara É sério que você ainda pergunta Por quê? Que empresa iria querer ter o seu nome ligado A esse tipo de produção? Fora possível dor de cabeça enorme Que eles teriam com esses produtos Então por medo de terem um grande prejuízo Tanto a Sato Company Quanto as outras distribuidoras Largaram a mão total de A Lenda do Demônio E ainda sepultaram de vez O mercado de Ren Aqui no Brasil Ainda bem Tem que ser muito maluco Pra gostar do negócio desse Falo mesmo Mas E aí? Vocês conheciam a história do Ren Que passou na TV aberta? Vocês já assistiram A Lenda do Demônio? Comenta aqui embaixo que eu quero saber A sua opinião Ok? Esse canal traz a cultura pop direto para você Então se você gostou desse vídeo Deixa o like pra fortalecer Porque ele é muito importante Também se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha esse vídeo com seus amigos Lembrando que são sempre 3 vídeos por semana E é sempre um melhor que o outro Fora que eu tenho certeza absoluta Que vocês não vão querer perder Nenhum vídeo como esse Nenhuma review Nenhum top Nenhuma notícia E nenhum react Do mundo das séries Dos filmes Dos animes E dos quadrinhos Ok? Então sabendo disso Valeu gente E até a próxima Eu sou o Biel Maximoff E o Nerd Tá saindo de cena Top Meus amigos Agora uma coisa que eu não quero falar Será que meus amigos já cheiram esse? Hein? Ah! Mano Meus amigos Caraca eu tô até mano Coça na cabeça Que o negócio tá Isso Passar logo o scabin Pra cabeça coça Passar logo o scabin É meus amigos É Não sei nem o que falar Eu também não sei nem o que dizer Eu não conhecia Ainda bem que eu não conhecia Já parou pra pensar uma coisa? Quando a gente pensa Que a gente já reageu A um vídeo mais pesado Aí vem outro Tomes Verdade Eu acredito Que a maioria Tipo não é dessa época Pode ser que tenha alguém Dessa época Que assistiu Se tiver assistido Nessa época Comenta pra gente Mas mano Eu não fazia nem a mínima ideia Que existia um anime assim É também E dessa época sim Só que os caras É inteligentes Eles viram que tava dando audiência Eles falaram Vou passar umas três vezes Depois que a igreja A gente vê um monte de criança Sai fora Nossa gente Que coisa Mano do céu E é o que eu falo Às vezes você Os outros falam Ai é seu desenhinho O que que seu filho tá fazendo? Tá vendo um desenhinho E quando você entra no quarto Seu filho tá vendo um desenhinho É um desenhinho Um desenhinho Um desenhinho Que você vai ficar espantada É louco Mas Mano gostei do canal dele Ele explica muito bem E esse negócio aí dos animes Que ele explicou no começo Que tava Todas as emissoras aí Querendo passar Eu achava que passava em todas Inclusive Na band Também Assim até passou O SBT era Nessa época O SBT tava no hype O SBT foi inteligente Dragon Ball E qual era o outro Que tava passando? Esqueci já Esqueci Mano Caraca Minha mente também Mas era outro Que é conhecido Também Eu esqueci Mas mano Me surpreendeu Sabe por quê? Eu assisti Dragon Ball Foi na TV Globo Meu velho Caraca Deve ter pegado também A Globo também foi inteligente Na minha época O SBT deu bom Deu bom Antigamente também O pessoal falava pra gente Que tinha TV Manchete Mano É um negócio bem antigo também E passava coisas lá Só que eu não cheguei a assistir Nessa época Que coisas Hã? Que coisas TV Manchete Então Passava uns animes lá Cavalizodíquos Esse negócio assim Entendeu? Esse negócio Mas mano Esses animes É esses animes Bom meus amigos Bom meus amigos Comenta o que vocês acharam Mais velho Pesado Sim Cara Eu imagino O povo assistindo Eu aposto que Depois que o pessoal Asseu esse vídeo aqui Todo mundo foi procurar Esse anime Que não conhecia Certeza Mas é meio Caraca É É um dos mais pesados Eu acho que até agora Que a gente viu Comenta pra gente O que você achou Desse vídeo aí Como eu falei Se vocês já assistiram Se vocês foram procurar Se fosse hoje em dia Aí tipo assim Hoje em dia Tem animes bem mais pesados Aí vai Cai E me passa E me passa Caifu Nossa Gente do céu Vai acabar com ele Três horas da manhã Caifu Meu Deus Tamo junto Tamo junto Meus amigos Ai gente Eu comento o que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado E é realmente surpreendendo E é realmente surpreendente Ver aí E eu imagino também Na hora que eles viram Como era O anime Eles ficaram tipo Que merda que a gente foi fazer Mas se bem que Como o David falou Teu bom Que eles reprisaram aí E ganharam dinheiro Money 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 Que viagem né E comento o que vocês acharam E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto Até o próximo vídeo